Que as queimadas no Pantanal já está bastante preocupante não é novidade pra ninguém E desta vez o Milton Neves resolveu desabafar, abriu o coração e mandou um recado para Marina Silva Ele disse tudo, sem papas na língua E é sobre isso que a gente vai falar hoje Bom pessoal, sem mais delongas, eu estou aqui no perfil oficial do Milton Neves na rede social X do Elon Musk Onde ele disse o seguinte, abre aspas A Marina Silva não teria que estar dando trocentas entrevistas diárias para os preocupadíssimos especializados na TV da cabo? Preocupadíssimos com as queimadas históricas acontecendo no Brasil Cadê a Marina Silva minha gente? Perguntou o Milton Neves em sua rede social A postagem dele já chegou em mais de 293 mil pessoas, tem 27 mil likes, inclusive o nosso O Milton Neves mandou um recado É isso aí, mandou um recado Parabéns para o Milton Neves, que disse tudo o que pensa E muita gente também está querendo saber Onde está você Marina Silva? Não dá pra ficar assim um pantanal hein Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Curta, comente, compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí